Pessoal, tenham atenção a uma coisa, quando vocês forem botar, que estejam aqui no estrangeiro. Estejam atenção e antes de fechar a carta, leiam isto, por favor. Uma coisa que eles não explicam, quem recebe isto, está aqui tudo explicadinho, como devem fazer, mas antes de fecharem a carta, leiam isto. Têm de colocar uma cópia do documento de identificação que é obrigatória. Sem ela, o bote é nulo, mas isto está em letras pequenitas. Por isso, antes de fecharem a carta, coloquem uma fotocópia do vosso cartão de cidadão. Senão, estes botos aqui no estrangeiro não vão contar. Está aqui explicado em letras pequeninas, pessoal. Em letras pequeninas. Por isso, tenham atenção. Por isso, já sabem, se não colocarem uma fotocópia do vosso cartão de cidadão, o bote não é válido. Eles são macacos. Tenham atenção a isso. Fiquem bem. Fiquem bem. E aí